Bom dia, gente! Mas aqui já é boa tarde. Passei a manhã inteira no centro, né, resolvendo algumas coisas e aproveitei pra comprar minha cortina da sala, ó. Não vou falar muito dela porque eu já falei a mesma coisa da cortina do quarto da Maria Eduarda, só que ela tem uma medida diferente, tá? Aí fui no centro também, comprei esses protetores, né, pra cadeira, pra proteger, né, gente, o piso laminado. Eu já tinha comprado um, aí gostei, faltou, comprei mais dois, paguei em torno de R$3,50, parece, em cada um. E, gente, ganhei um presente da minha prima, sabe aquela que trabalha com artesanato? Então, ela fez pra mim duas almofadas que diz ela que é pra eu colocar no meu sofá. Olha só! Ah, e o legal é que ela fez geométrica. Olha que interessante, linda, né? E eu vou usar só as duas no sofá, porque eu acho que já tá de bom tamanho. Olha aqui! E essa aqui é legal porque ela é dupla face. Olha que linda! Essa daqui eu ganhei, tá? Então, eu não sei quanto que custou, já a cortina custou R$360,00. Aí, gente, cheguei da rua, né, como que facilita a gente ter comida congelada em casa? Arroz aqui em casa sobrou, né, de ontem da janta. Aí, o que que eu fiz? Coloquei só um brócolis, né, pra poder melhorar aí o valor nutricional dele, porque uma perda pequena sempre tem, tá? Quando a gente congela, assim. E eu deixei aqui também lasanha congelada. Sabe aquela lasanha que eu fiz aquele dia? Então, tirei uma porção, ó, e congelei. E hoje foi só levar pro meu forninho e deixar, gente, em torno de 40 minutos. E, ó, já tirei uma lasquinha dela ali, nem parece que é uma lasanha congelada. E aqui, ó, o meu feijão, que eu já vou desligar ele aqui agora. O Vitor fez ali um suco de abacaxi. Gente, tô com o meu almoço pronto. Nossa, em minutos. Não é isso, ó, tô com o meu almoço pronto em minutos. Poderia comer na rua? Poderia, mas vamos economizar dinheiro, porque comer fora tá caro, tá? É bom a gente deixar mais pra datas comemorativas, né? Ou no domingo, por exemplo. Eu sempre gosto de fazer isso. Acabei de arrumar minha cozinha, gente. Mas eu só limpei a cozinha mesmo, porque o meu chão tá precisando mesmo é lavar. Ó, tá bem sujo. Outro dia uma pessoa falou assim, Gi, mas a sua casa tá sempre limpinha e você vive inventando moda de lavar. Gente, não é aqui. É porque não dá pra vocês poderem ver sujeira. A minha câmera, ela não mostra. Ela é minha amiga, entendeu? Mas tá bem sujo o chão. Quando a pessoa vem aqui em casa é que dá pra ver melhor. Ó, mas o que que acontece? O Victor vai lavar o banheiro pra mim? Então eu vou aproveitar pra lavar o piso aqui a hora que ele estiver lavando o banheiro. Aí agora... Eu vou aproveitar e vou faxinar a minha sala. Mas eu vou dar uma limpezinha aqui no meu quarto. Superficial só, né? Debaixo da cama. E vou trocar essa roupa de cama. Vou colocar tudo no lugar que tá dentro. Tá vendo, gente? Ó. Aqui, ó. Ai, o sol vai atrapalhar um pouquinho. Mas, ó. Tudo sujo. Tá vendo, ó. A casa suja, tá? É porque eu não mostro os detalhezinhos da sujeira pra vocês, ó. Já desocupei aqui todo o quarto. Gente, ó. Gi, a sua casa nunca tá suja. Gente, eu não invento moda, não. Tá? Quem me dera. Se ela sempre ficasse limpinha do jeito que eu mostro pra vocês, né? É porque eu não mostro os detalhes, ó. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. ali em cima e colocar uma chaleira e colocar uma xícara com umas flores pra poder ficar bem bonito mas isso aí eu vou ter que fazer, né? vou ter que ter a minha criatividade pra poder pegar e fazer alguma coisa pra ali mas por enquanto foi o que eu pensei então é como eu falo, né gente? devagar também se chega e me perguntaram também o que é isso aqui, né? isso aqui, gente, é um purificador de água só que ele tá com defeito, eu não sei se eu já mencionei isso pra vocês, ele tá vazando água também já comprei um, tá? pela internet, comprei no extra ele ele já vai demorar um pouquinho pra chegar por conta desse correio, né? e ele tá vazando tanta água que eu tô tendo que abrir e fechar aqui, ó, pra poder encher aquele suporte da geladeira ali esse que eu comprei ele já sai água gelada então automaticamente eu vou desativar aquela saída de água gelada ali da geladeira e a gente vai ficar só com o purificador aqui mas assim que chegar também eu mostro tudo pra vocês e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto